Olha só essa história, moradores de uma cidade, eles viram que um homem morava na praça. Chuva, frio, eles construíram uma casinha e a prefeitura tirou esta casa desse morador nesta praça. Você viu a imagem anterior, não viu? Esse homem está dormindo dentro de uma casinha de cachorro. Ele morava nesta casinha de cachorro, né? Estava dormindo. Os moradores se sensibilizaram com a história e construíram uma casa maior. A prefeitura vai, tira a casinha. Pensa num rolo, pensa num buchicho que está nesta cidade que você vai acompanhar comigo agora na reportagem especial de hoje. Não é pra tirar a casinha daqui. Pode deixar a casinha aqui. A indignação é com a retirada de uma casa que moradores da região colocaram na praça. O objetivo? Abrigar um homem em situação de rua que, por causa do frio, havia dormido na casinha de cachorro no mesmo local. Isso foi em Passo Fundo, no norte do estado. Segundo os moradores, no local já existia uma casinha de cachorro instalada por um grupo de proteção animal para poder abrigar os cães no frio. Ao perceberem que, pelo mesmo motivo, um homem em situação de rua havia dormido ali, decidiram ajudar comprando a tal casa de madeira. Durou menos de um dia. A nossa produção, a prefeitura de Passo Fundo, confirmou que removeu a casa e explicou que não é permitida a instalação desse tipo de construção em espaços públicos. O secretário de assistência social do município também falou sobre o caso e as providências tomadas. Destinamos a equipe de abordagem para abordar o cidadão que lá estava, oferecer os serviços públicos, que já lhe foram oferecidos inúmeras vezes, porque nós temos um serviço especializado de abordagem com uma equipe boa, mas nós não podemos obrigar ninguém a aceitar. Obrigado. 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 Obrigado.